Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de comprinhas da C&A As novidades que chegaram por aqui Tudo que tem de novo Pra vocês aí saberem o que eu provei E amei tanto Que eu trouxe pra casa Que eu trouxe pra mim Já não estou nem com uma sacolinha Quer dizer, tem uma sacolinha aqui Só essa Pra mostrar pra vocês Porque eu acabei de tirar o look dela O look que chegou hoje Eu já aproveitei Vou gravar pras meninas Porque elas merecem Já tem umas coisas que eu já até usei Inclusive esse macacão aqui Vou começar falando desse macacão aqui Gente, que ele é assim Um acontecimento Ele é lindo, incrível Ele veste muito bem Eu já tive um claro dele E assim, teria um de cada cor Porque ele é aquele macacão Que modela o corpo, sabe? Ele tem essa amarração aqui Ela é vazada Mas dependendo do jeito que você Fizer essa amarração Você vai conseguir deixá-la pra frente Assim, não vai ficar aparecendo nada Tá vendo? Eu consegui deixar bem Fechadinho aqui Que eu não gosto mesmo De deixar a boca aberta não E aí, ele tem essa alça aqui Bem fininha Que eu amo Porque deixa a peça Um pouco mais feminina O decote lindo Ele tem também, gente Esse detalhe aqui, ó Maravilhoso Pra deixar a cintura bem marcada Fica mais acinturado E ele abre um pouquinho Aqui na lateral Tem bolso Olhem só A parte de trás Tem um zíper aqui É fácil de colocar Não fica difícil pra tirar Você consegue pegar Tá vendo? É ruim quando é aqui em cima Que aí você tenta puxar o zíper Não consegue Mas dessa forma aqui Fica tranquilo Pra se você precisar ir no banheiro E já vou pegar aqui Um outro macacão Esse aqui ainda não usei Mas quero muito usar É estilo esse aqui também Só que ele já não tem Essa amarração aqui Na parte da frente Eu tenho um vídeo com ele E eu vou mostrar pra vocês Tem também a alça fininha Muito parecido Só que ao invés da amarração Ele tem esse franzido Aqui na parte da frente Ele é lindo também Olhem essa cor, gente Um tom de uva De vinho Bem a cor que estamos usando agora Fica incrível Na parte de trás Ele é sem o lastex E esse aqui tem o zíper Na lateral Desse lado aqui Pra você colocar Tranquilo de colocar também Peguei o pé Ficou certinho Ele cai como uma luva Até o tamanho, gente Olhem É o mesmo tamanho Tá vendo? Muito lindo Peguei também Esse blazer Aqui Olhem esse blazer Gente Lindo Demais Incrível também É um blazer Super estruturado Tem o detalhe Dos botões dourados Olhem só, gente Que perfeição Todo forrado E ele vestiu super bem Vou colocar Pra vocês verem E olhem só, gente Que blazer lindo Lindo e impecável Dá pra você subir Um pouquinho Assim a manga Pra deixar mais pele Amostra E assim Parecer um pouco Mais alongada Sempre quando a gente Deixa Extensão de pele Amostra A gente Fica um pouco Mais alongada Visivelmente Porque a pessoa Vê Essa parte aqui Um pouco mais longa E outro truque Também Pra quem quer Parecer um pouco Mais magra Quem não quer Né, gente É você deixar Partes mais finas Do seu corpo Amostra No caso aqui Eu, então Eu tenho isso aqui Muito fininho Gente O punho E eu sempre gosto De deixar o punho Amostra Porque como a pessoa Vê isso aqui fininho Ela tem essa impressão Que você está Um pouco mais magra Blazer Mara, gente Muito perfeito Achei que vestiu Super bem Fechei aqui Esse botão, gente Dá pra usar Fechado assim também Olha isso Que perfeição E agora Vou mostrar pra vocês O look que chegou hoje Esse aqui Vou mostrar Essa blusa, gente Que eu amei É uma blusa Bem basiquinha Dia a dia Maravilhosa Ela tem essa manguinha Aqui Mais comprida Ela vem com a golinha Um pouco mais alta Estou usando muito agora, né E eu gostei bastante dela Ela tem um tom assim De off, sabe E aí, gente Eu peguei uma calça jeans Eu confesso Que eu estou meio assim Com calça jeans, sabe Eu quase não tenho usado Geralmente A minha última opção Porque depois que a gente usa calça Em alparataria Que a gente sente o conforto É difícil a gente querer usar Uma calça jeans de novo A verdade é essa Só que essa calça aqui Eu achei muito confortável Eu gostei dela no corpo Como vestiu Gostei da lavagem também Que é um pouco mais moderna E eu amei, gente Ela tem a barra Um pouquinho mais aberta Como ela é bem reta Ela não destaca o quadrinho E com isso Ela deixa o meu corpo Mais equilibrado E pensei, gente Já que eu tenho como Pegar algumas peças da C&A Eu vou investir Numa calça jeans Porque C&A é campeã de vendas Em calça jeans, né Vocês sabem Eles arrasam E todas as calças jeans de lá Elas vestem super bem Vou mostrar aqui, gente A parte de trás Está até com a etiqueta ainda Muito, muito perfeita Coloquei com a sandalinha branca Da C&A Que eu uso muito também Mas poderia ser um tênis Eu até usaria um tênis aqui Com esse look Também vou deixar o link aqui Para vocês Junto com o cupom de desconto Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas escolhas da C&A Um beijo Tchau, tchau